Olá, boa noite a todas e a todos, dando continuidade ao nosso WMM online, né, a gente vai ter o prazer de receber agora a professora Elisandra Gloss, Gloss, né, do Departamento de Matemática da UFPB, a professora Elisandra possui licenciatura em Matemática pela UFMT, fez seu mestrado pela UFPB e concluiu seu doutorado em 2010 pela Unicamp. Atualmente ela se dedica ao estudo de equações diferenciais parciais, atuando principalmente nos seguintes temas, que é a existência e concentração de soluções pela Placiano e equações Schroeder. Eu queria, né, agradecer lá já desde o início o aceite da professora, né, para participar com a gente, a presença dela aqui, desejar uma excelente palestra e uma noite para todos. E o título da palestra da professora é Estudo de Equações Diferenciais via Métodos Variacionais. Obrigada, Elisandra. Obrigada, Maite, boa noite, boa noite para todo mundo que está prestigiando, que está assistindo. É uma pena que a gente tem que fazer essa palestra online, né, seria muito mais prazeroso estar reunidos presencialmente, mas fico muito feliz de estar aqui e participar junto com vocês desse evento. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos variacionais, né, para estudar equações, na verdade, para estudar equações elíticas, né, a gente coloquei aqui equações diferenciais, mas a gente fala de equações diferenciais parciais elíticas, tá? Rapidamente aqui, o que a gente pretende fazer nessa palestra, vou falar um pouquinho do cálculo das variações, um pouquinho do problema de Dirich, né, o princípio de Dirich proposto por ele, e depois vou tratar de alguns probleminhas usando métodos variacionais, né, para exemplificar uso de métodos variacionais, mas esses problemas eu vou colocar todos em espaço da reta, né, então a gente vai trabalhar o tempo todo com os problemas em espaços unidimensional, tá? Os teoremas que a gente vai ver aqui para falar de pontos críticos, vai ser um teorema de minimização, teorema do ponto de tela e teorema do passo da montanha, né, então o tempo todo a gente vai buscar soluções fracas e depois vamos falar um pouquinho de regularidade das soluções. Bem, quando a gente fala de métodos variacionais, o que a gente está dizendo é que a gente vai estudar EDPs, e para buscar soluções para essas EDPs, a gente vai associar um funcional e buscar um ponto crítico para este funcional, né, então a gente vai tratar aqui de teoria dos pontos críticos para funcionar, né, na busca de soluções fracas para uma certa classe de problemas e depois verificar se essas soluções fracas que a gente encontrou, a gente consegue recuperar soluções clássicas, tá? Falar um pouquinho aqui sobre o cálculo das variações. Bem, quando a gente fala de cálculo das variações, o que a gente está dizendo, bem, o, digamos, o objetivo do cálculo das variações era, você tem um funcional que descreve alguma situação, algum problema, e a gente quer buscar extremos para esse funcional, seja um ponto de máximos ou um ponto de mínimos, né, por exemplo, assim, os problemas mais clássicos dos cálculos das variações, né, você tem um ponto A, plano, ponto B no plano, eu posso pensar no conjunto das curvas do plano que ligam esses dois pontos. E dentro dessas curvas, por exemplo, qual é a curva unindo o ponto A ao ponto B que tem o menor comprimento? Entre todas as curvas que unem o ponto A ao ponto B, qual é a curva em que uma partícula se desloca do ponto A até o ponto B no menor tempo, a gente tem o problema da bractócroma, e aí uma série de outros problemas que são fáceis de serem enunciados, mas que não são tão triviais de serem demonstrados, né, da gente buscar essa curva que é o máximo ou o mínimo para esse problema, né, que resolve o nosso problema. Então, quando a gente fala de cálculo das variações, a gente está buscando extremos para um funcional, né, um funcional definido, quando a gente fala de um funcional, é uma aplicação definida num espaço de funções, né. Então, aqui a gente está considerando X, né, um espaço das funções de classe T1, que são contínuos no intervalinho fechado, tá reta, e tratando do problema de fronteira fixa, né, como esse que eu descrevi. E a gente associa para este funcional essa função P de T, né, que nada mais é do que a gente quer estudar a variação do funcional I, uma vizinhança de um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né. Então, a gente verifica que se a gente tem, quando está tratando de funcionais desse tipo, se a gente, se Y é uma função que é um ponto de máximo ou mínimo desse funcional, então essa função T, FI, perdão, vai ter um ponto de máximo ou mínimo em T igual a zero. E essa função FI, tendo uma função da reta na reta, bem, se eu tenho uma função derivável, se eu tenho um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, que é um ponto interior, a gente sabe lá do cálculo diferencial integral I, que essa função tem que ter derivada zero neste ponto. Mas quando a gente olha para essa função FI, assim, definida, né, se eu olhar para essa função FI, na hora de calcular a derivada dessa função, formalmente falando, né, seja que for calcular a derivada dessa função, a gente vai obter essa expressão aqui, que envolve muitos termos, mas essa expressão aqui é o que a gente chama da variação, a primeira variação do funcional I, certo? Serve que esse delta I, né, representa a variação do funcional I no ponto Y, na direção de uma função ETA que vale zero nos extremos, né, do intervalo AB. A gente está pensando naquela classe que tem pontos fixos, né, com condição de fronteira fixa, então essa função ETA, e a gente considera ETA uma função valendo zero, para que essa soma aí permaneça na nossa classe lá de funções admissíveis. E aí, bem, a hora que a gente faz o cálculo de uma função, calcular a derivada de uma função da reta na reta, né, seria a variação desse funcional I, então a gente fica com essa função ALFA, fixados o ponto X, o ponto Y, a função ETA, né, fixados isso tudo, então a gente tem uma função ALFA, que é uma função que só depende de, da variável T, tá, que é uma função da reta na reta. De novo, calcula a derivada, usando o fato que a nossa função ETA é uma função de classe C2, né, supondo que a gente pode calcular todas as derivadas, então a gente vai lá e vê quem dá a derivada dessa função ALFA. A ALFA linha de zero vai ser essa soma, essa expressão, tá? Realmente aqui é só usando derivadas parciais da função F que a gente está assumindo que é uma função de classe C2, né, nessas três variáveis. Bem, usando essa expressão, então, para ALFA linha, a gente vê que a variação da função, do funcional I, vai ser essa integral, e observe que essa integral aqui, eu tenho a derivada FY, né, vezes a função ETA, aqui eu tenho FZ, vezes a função ETA linha, né, então a variação do funcional fica essa soma. E como eu estou buscando um extremo do funcional I, né, eu quero uma função onde a variação vale a zero, né, se for um ponto máximo ou um ponto mínimo do funcional, eu sei que a variação dele vai ser zero, e portanto essa integral aí tem que ser zero. Só que se eu supor que a nossa função I, se a gente está buscando lá, um extremo do funcional, se for uma função de classe C2, ou seja, que eu tenho derivadas até a segunda ordem, e essas derivadas são contínuas, então, se eu usar a integração por partes, eu posso trocar essa derivada que está aqui na função ETA, e colocar essa derivada aqui para a função FZ, né, e com isso, o que eu obtenho dessa primeira identidade aqui, da variação do funcional I, vai ser uma nova integral agora, só que é o integrando de uma função, que depende das derivadas parciais da F, vezes ETA, tá, onde ETA a gente pensou uma função de classe C1, que vale zero nos extremos do intervalo AB, tá, então, voltando, supondo que Y, dado por aquela integral, desculpa, que o funcional I, dado por aquela integral, tem um ponto de máximo ou mínimo no ponto Y, em X, e se Y for uma função que é derivável até a segunda ordem, a gente chega com essa identidade, né, a variação de I vai ser dada por essa integral. Mas se a variação de I for zero, significa que essa integral tem que ser zero para qualquer função ETA. E a gente tem o lema fundamental do cálculo das variações, que diz que se essa função aqui for zero para qualquer função ser infinito com suporte compacto, né, quer dizer, que se anula, quando está se aproximando dos extremos do intervalo AB, então, se isso for zero, obrigatoriamente, essa função aqui entre chaves tem que ser zero. Se essa função vezes ETA é zero para toda ETA ser infinito com suporte compacto, essa função obrigatoriamente é zero. Usando aí o lema fundamental do cálculo das variações. Com isso, o que a gente disse foi, bem, se nós pegarmos um extremo para o nosso funcional, que é uma função de classe C2, lá nesse conjunto X, né, conjunto das funções que tem condições fixas na fronteira, se a gente tiver um ponto de máximo, um ponto de mínimo, então, essa equação tem que se verificar. E a gente tem uma equação diferencial, que é chamada equação de Euler. Então, quando a gente fala do cálculo das variações, recapitulando, né, falamos do cálculo das variações, a gente está buscando pontos extremos para um funcional, ou seja, para uma aplicação definida em um espaço de funções. Eu quero buscar um ponto de máximo, um ponto de mínimo para ele. E a gente viu que se Y for uma função de classe C2, que é máximo ou mínimo, então, Y tem que satisfazer essa equação de Euler, nessa equação diferencial. Bem, observe que a gente, para chegar na equação, a gente não usou o fato que ele era máximo ou mínimo. O que a gente usou foi o fato de que a variação era zero, né? Ou seja, se a gente tiver uma aplicação, uma função Y, de tal forma que a variação do funcional Y nesse ponto é zero para qualquer direção, então, ele tem que satisfazer a equação de Euler, Euler-Lagrand. Tá? Bom, mas o que eu estou falando aqui, digamos, é um processo que foi muito utilizado aqui, me perdoem pelas datas históricas, porque eu não tenho exatamente as datas, mas nos anos entre 1700 e 1800, então, foi o desenvolvimento do cálculo das variações, e muitos problemas foram resolvidos utilizando essa técnica, né? Muitos matemáticos discutiram por conta de problemas desse tipo, disputando para ver quem chegava nas soluções de tais problemas, né? Então, você tem uma vasta história aí falando desses problemas clássicos de cálculo das variações, onde você queria achar a fonte de máximo e mínimo de funcional, e para isso, a gente buscava, quer dizer, eles buscavam soluções para a equação de Euler, dada por essa expressão. E no caminho oposto do cálculo das variações, a gente tem o método de Dirichl, que é o que eu pretendo falar hoje durante essa apresentação, certo? Então, o método de Dirichl, proposto por Dirichl, lá nos anos 1800, é, você tem uma equação agora, a gente está partindo de uma equação e quer buscar uma solução para essa equação. Então, eu estou aqui com uma equação chamada equação de Dirichl, menos laplaceno de U igual a zero, né? Menos laplaceno de U igual a zero num domínio ômega do Rn, né? Aperto, limitado, conexo de Rn, supondo que U é igual a uma certa função H na fronteira desse conjunto. Então, nessas condições, a gente, a ideia era buscar solução para essa equação. Aqui, laplaceno, tá, a gente representa a soma das derivadas parciais de segunda ordem da função U. Supondo que U é uma função de classe P2, aqui falando no sentido claro, né? Se U fosse uma solução de, se U sendo uma função de classe P2, o laplaceno dela é a soma das derivadas parciais de segunda ordem, né? As derivadas em relação às tílias mesmo, repetições. Bem, e esse problema 2, na verdade, ele é equivalente ao problema 3, note que o problema 3 a gente considera menos laplaceno de U igual a G em ômega, tá? Onde G é uma função contínua em ômega trecho e supondo que U vale zero agora na fronteira. Certo? A gente inverteu aqui esses dois problemas, mas você tem condições em que esses problemas são equivalentes. Bom, qual foi o método desenvolvido, desenvolvido por Dirich para resolver, para atacar essa equação 2? Vamos pensar aqui na equação 2, né? Então, a gente quer menos laplaceno de U igual a zero em ômega, né? E U igual a zero na fronteira. Então, o método utilizado por Dirich foi, considere aqui a H, o conjunto de classes, né? As funções de classes T1 em ômega, que são contínuas em ômega trecho, equivalem, que são iguais a H na fronteira. H é uma função dada contínua lá na fronteira e a gente está considerando a H essa classe de funções que tem essas condições, né? E supondo que essa integral aqui é finita. São funções de classe T1, faz sentido a gente falar no vetor gradiente, né? Que é o vetor dado pelas derivadas parciais. Então, seja a H essa classe, tá? Aí, o que ele, a proposta era, considere essa classe de funções, já que a gente tem um funcional aqui que é limitado inferiormente, ele considere o zero, considere uma função lá que atinge onde esse funcional que atinge o mínimo, certo? E aí, bem, agora pense em ver uma função na classe A0, ou seja, C1 em ômega continua até o fecho e mais vale zero na fronteira de ômega. Então, para toda função V, a gente tem que U0 mais T vezes V ainda está lá nessa classe A, tá? E aí, bem, essa função FI, já que o zero é um ponto de mínimo da aplicação, né, do funcional FI, então essa função FI de T, ela tem um mínimo em T igual a zero. Se ela tem mínimo em T igual a zero, já que ela está definida na reta toda, né, se ela tem mínimo em T igual a zero, então a gente teria que zero era um ponto crítico da função FIzinha. Bem, mas se eu tenho aqui FI linha igual a zero, quando a gente calcula a derivada para essa função FI de T aqui, dizer que ela é zero significa que esse produto tem integral de gradiente de U, gradiente de V tem que ser zero para qualquer V na classe A0. Ou seja, a integral de gradiente de U, o zero vezes o gradiente de V, tem que ser zero para toda V de classe T1, contínua até o fecho, que vale zero na fronteira. Em particular, é zero para todas as funções de classe T1 com suporte compacto. E aí, entra o teorema do divergente e diz que, bem, se a integral, se gradiente de U, gradiente de V é zero para toda V nessa classe, então, laplaciano de U integral V, a integral de laplaciano de U vezes V tem que ser zero para toda V nessa classe. Em particular, que a V de classe T1 pode comprar. Bem, mas se laplaciano V é igual a zero para toda V, então, laplaciano de U tem que ser zero pelo lema fundamental do cálculo das variações. Então, digamos, esse foi o método introduzido por Dirichmann para resolver o problema de Dirichmann, né, o problema menos laplaciano de U igual a zero em ômega e U igual a H na fronteira. Mas, bem, segundo o que consta aqui, tem dados históricos aqui das notas do professor de Jairo, depois eu coloco nas referências lá e mostro as referências que são cruciais desses dados históricos aqui, vocês comem todas as datas lá para confirmar. Esse problema, no caso, teria sido apresentado por Dirichmann durante as suas aulas para resolver esse método para resolver a equação. No entanto, vários estudiosos da época começaram a discutir e questionar se ele era de fato válido, né, e acabaram apresentando um monte de problemas nessa demonstração, nessa prova da existência de solução. O primeiro problema, digamos, se pegar esse conjunto A, não tem por que esse conjunto ser um conjunto não vazio. Aí mostraram exemplos de funções que estão, de domínios ômega, né, de funções contínuas da fronteira, de forma que esse conjunto determinado aí, esse AH, na verdade, é uma classe vazia. Não existe nenhuma função que está lá tal que essa integral de fia esteja finita. Então, o primeiro ponto aqui já nem sempre vale, né, e depois, mesmo que você tenha um funcional que é limitado inferiormente, não é necessário, nem assim, a gente pode garantir que o ínfimo desse funcional é atingido. Na verdade, isso mesmo que a gente pegue uma função hoje, né, que a gente, depois que a gente estuda cálculo 1, se você pega uma função da reta na reta, mesmo que a gente tenha uma função limitada inferiormente, para a gente, mesmo sendo contínua, para a gente garantir que o ínfimo é atingido, a gente precisa de algum resultado de compactidade, né, então não é trivial, não é só porque é limitado inferiormente que esse ínfimo é atingido, não é, não tem por que ele atingir esse mínimo. E, por último, aqui a gente pode falar, por exemplo, da regularidade da solução. Mesmo que você tivesse uma classe em que os itens acima valiam, você tinha uma solução tal que o gradiente de U, gradiente de V era igual a zero, mas a princípio, a integral, perdão, a integral de gradiente de U zero vezes gradiente de V igual a zero para toda V, mas a princípio essa função zero era só uma função de classe T1. Então, por que que eu posso pegar agora e usar o teorema da divergência e passar por uma classe de ano? E quando eu vou para uma classe de ano, então, assim, tem um monte de lacunas nessa demonstração. E, segundo consta na história, a gente tem muita matemática que foi desenvolvida por conta desse problema. Muitos tentando mostrar que, sob certas condições, esse método é válido e outros desprezando o método desenvolvido por Dirichman, tentando apresentar outros métodos e, né, dizendo que seus métodos eram melhores e mais eficazes para certas situações. Então, essa disputa entre matemáticos acaba desenvolvendo a matemática, né? Então, até certo ponto, digamos que ela é saudável, né? Então, muita matemática foi desenvolvida por conta de problemas desse tipo. Tá? Bem, então, vamos, digamos, eu esqueci de falar o finalzinho aqui do problema, né? Então, você tem o problema proposto por Dirichman, tem o método por ele desenvolvido e, assim, já que muita coisa foi feita graças a este problema que ele propôs, graças a esse método que ele desenvolveu, embora estivesse incompleto, né? Não se pode deixar de agradecer, né? E de fato dar o devido mérito para quem desenvolveu, né? Para quem começou a trabalhar com esse método. E, assim, eu estava falando, isso aqui foi no início dos anos de 1800, né? Não lembro exatamente a data, mas vocês podem conferir lá na referência do professor de Jair, que eu já vou passar. Só foi chegado a ser uma conclusão praticamente no século XX. Então, a gente chegou, e não estou enganada, em 1899, foi que Hilbert apresentou uma, digamos, um resultado que fecha essas lacunas, né? Então, quando é que, de fato, a gente pode garantir que esse problema tem solução? Então, a gente já viu que com essa generalidade toda aqui tem muitos problemas, inclusive vários contesentos foram dados, né? Por Weiss, Cadamar e outros matemáticos. Então, mostrando que esse método tinha, não estava completo, mas Hilbert mostrou que sob certas condições, de fato, você está, você pode aplicar, esse método é aplicado, né? E a gente vai ver daqui a pouco o resultado de minimização, digamos, eu tenho um funcional aqui limitado inferiormente, mas com essa generalidade não dá para garantir que esse ínfimo é atingido. Mas a gente vai ver que em certos espaços, quando você tem certa compacidade, mesmo que você precise mexer com a topologia, a gente consegue garantir que esse ínfimo seja atingido, tá? Mas antes de chegar lá, deixa eu propor o que eu, de fato, falei, olha, a gente vai trabalhar, queria apresentar um pouquinho do método, né? O problema do caldo das variações e o método de Ritchley que vai agora no caminho oposto. Então, ou seja, agora você tinha um problema e a este problema, essa equação diferencial, você associou um funcional e foi buscar pontos críticos para este funcional. funcional. Então, isso é o que a gente faz quando a gente está falando, estamos estudando usando métodos variacionais. Então, eu tenho uma equação diferencial, eu quero provar, buscar a existência para essa equação diferencial. E para isso, eu vou associar um funcional de tal forma que essa equação diferencial seja a equação de Euler desse funcional e assim, vou buscar pontos críticos para esse funcional. Nem sempre via minimização, tá? Então, a gente vai ver aqui alguns casos, alguns teoremas que garantem a existência de pontos críticos. Um deles é via minimização. mas os outros dois que eu citei, a gente vai ver rapidamente, o Teoreano Passa-Montanha e o Teoreano Ponto-Estela. E há uma série de outros resultados de pontos críticos, tá, gente? Mas, bom, falando do teorema que eu pretendo trabalhar agora, que é essa EDO, na verdade, tá? Eu tenho uma EDO de segunda ordem, tá? Estou falando aqui de a segunda derivada de U, que eu estou agora na reta, no intervalinho da reta, no metado. Eu tenho a segunda derivada de U igual a G, agora eu estou pensando na função G, que depende tanto de X quanto da função U, né? Com o intervalinho limitado da reta, e condição de fronteira de Dirich. Eu quero que U seja nos extremos, né? U de A igual a U de B igual a zero. Então, a gente está trabalhando com o problema de Dirich, e agora só mudamos o termo, né? A função G passou por domínio, né? E estamos com a condição de fronteira igual a zero. E aqui a princípio que eu estou pensando na G é uma função contínua, tá? Como a gente está trabalhando na reta, a gente não precisa de muitas condições de crescimento na função G. Em dimensões maiores, né? Se a gente for trabalhar em R2 e R3, aí a gente tem uma série de outros problemas para encarar, né? Se tem problemas críticos e subcríticos e supercríticos, dependendo do crescimento que você impõe na função G. Mas isso tudo por conta das imersões dos espaços soboleves, que a gente vai ver rapidamente daqui a pouquinho. Na reta, a gente não tem esse problema. Então, aqui eu posso considerar apenas de uma função contínua. Então, eu achei melhor trabalhar desses probleminhas na reta para exemplificar o método e não ficar uma palestra muito técnica, né? Para a gente não ter que estar falando de muitas condições e hipóteses em cima dos problemas. Tá? Bom, então aqui, considero essa IDO menos U duas linhas igual a G de X, depende de X e de U, uma função contínua. E aí, bem, se a gente considerar uma função de classe C2, tá? Então, a função que tem derivadas até a segunda ordem no sentido clássico e que seja contínua no fechado AB. Então, se ela for uma solução, se a segunda derivada menos a segunda derivada for igual a G, no intervalo AB, né? No aberto. E nos extremos ela valer zero, então a gente diz que U é uma solução clássica do problema. Tá? Só que faz aquele problema lá, aquela equação no modo clássico da palavra. Bem, supondo que a gente tem uma função clássica, uma solução clássica do problema, vamos ver o que que a gente conseguiria diminuir, né? O que a gente consegue retirar dali. Então, se eu for uma solução clássica do problema, se eu multiplicar essa equação aqui, digamos, vou multiplicar aqui essa equação aqui por uma função V em ambos os lados, depois eu integro, e aí eu vou ter que a integral de G vezes V vai ser a integral de menos U' vezes V. Agora a gente usa aqui a integração por partes, lembra, a gente está supondo que o de classe T2, né? Então, se eu usar aqui a integração por partes, eu passo uma derivada para V, mas, inverte o sinal, né? Que a integral de, agora fica, passa uma derivada daqui para a função V, U'V'. Tá? E as derivadas no sentido clássico. Beleza. Só que aqui eu estou pensando que a função V ela é de classe T1 e vale zero nos extremos. Ela vale zero nos extremos, então esse termo aqui, né? Que a função média e os extremos desaparecem. Então eu tenho que a integral da G de XU vezes V vai ser nada mais, nada menos que a integral de AB no intervalo de A até B, perdão, de U'V'. Tá? Ou seja, se a gente tiver uma solução clássica do problema, então essa identidade integral aqui se verifica para toda a função V de classe T1 que vale a zero nos extremos do intervalo AB. E observe que essa identidade integral aqui, basta eu usar o fato de que U possui derivadas de primeira ordem, né? Enquanto para a gente falar de soluções clássicas, a gente precisa que a função U seja uma função de classe T2, aqui, para eu falar dessa identidade integral, basta que a U seja uma função de classe T1, tá? Então observe que assim, a gente reduziu a exigência na regularidade da função U. Então essa aqui seria uma ideia de mais fraca, né? De solução do problema. Então, ao invés da gente falar de uma função de classe T2 que satisfaz a identidade ao pé da letra mesmo, a gente poderia buscar uma função U de classe T1 que satisfaz essa identidade integral, né? Seria um caminho para se começar a pensar no assunto. Bem, aqui eu chamei de G, Gzão, a primitiva da função G, né? Lembra? G depende de X e T, então fixado X e vou olhar para a primitiva em relação a T. E aí a gente define o funcional dessa maneira como sendo o meio da integral de U' U' derivada, certo? Menos a integral da G. Observe que se a gente chamar de Φ, assim como a gente falou lá no início, né? No cálculo das variações. Se eu chamar de Φ essa função e calcular a derivada dessa aplicação aqui, né? Fazendo as contas aqui, já que eu estou com uma função da reta na reta para U e V fixados, né? Então, quando eu olhar a derivada dela vai dar essa integral, né? Vai ficar a integral de U' e V' menos a integral da G. Pensa aí, vai ser, olhando só a expressão da J aqui, se você olhar J de U mais PV menos J de U dividido por C, tomar o limite, você tem exatamente a expressão das derivadas dessas funções. Isso aqui foi o que a gente chamou, na verdade aqui eu troquei a notação, né? Porque lá atrás a gente usou, era o delta, era a variação de J, né? Era o delta J em U na direção de V, né? Eu já estou usando a notação aqui, J linha de U aplicada a V, que já remete para a derivada. Apesar de que aqui a gente ainda não tem, eu ainda não estou falando, né? Não tem uma topologia definida aqui para falar na diferenciabilidade do funcional. Então, era melhor ter usado a notação da variação de fato do funcional J. Tá? Bem, então, se a gente considerar esse problema aqui, a gente tem que, essa definição, essa, digamos, a variação do funcional J que está aqui colocada. Então, deixa eu voltar um slide. Supondo que o nosso problema aqui tinha uma solução clássica, a gente viu que essa identidade integral aqui tinha que ser satisfeita para toda a função V, né? A integral de U'V' menos a integral de G de XU vezes V. Mas isso é exatamente o mesmo que dizer que J'U aplicado a V tem que ser zero para toda V, né? Ou seja, então, eu estou buscando uma função U de tal forma que J'U aplicada a V seja sempre zero. Vou adiantar aqui e dizer que eu estou buscando um ponto crítico para o funcional J, certo? Eu quero um ponto onde a sua derivada, que eu ainda não defini, vai que a sua derivada seja igual a zero. Então, olha, eu estou buscando menos, agora eu estou buscando uma função de classe C1 que é um ponto crítico para esse funcional, ao invés de buscar uma função de classe C2. Apesar de eu estar trabalhando aqui com funções, o exemplo que eu coloquei aqui na reta, mesmo na reta você pode colocar uma EDO que você não consegue expressar a solução. Por mais que a gente consiga provar que existe solução usando algum resultado, alguma ferramenta, talvez a gente não consiga exibí-la. Eu não consigo dizer, olha, a solução aqui é, sei lá, o de X igual a C de X. Então, nem sempre, alguns métodos a gente tem que vão lá e você exibe exatamente a solução da EDO. Mas, às vezes, o máximo que a gente consegue e quando consegue fica feliz é provar que a EDO tem solução ou que a IDP possui uma solução e de preferência não trivial, né? Que é o que nos interessa, buscar soluções não triviais para o problema ou falar alguma coisa sobre unicidade de solução, multiplicidade de solução, alguma outra propriedade dessas soluções. Mas, voltando para cá. Então, a gente já viu, olha, eu quero uma solução, se eu tiver uma solução clássica, eu posso cair para as funções de classe C1 e aí eu buscaria uma função U de classe C1 tal que essa derivada seja zero. Mas, como eu disse, bem, até eu falar da derivada do funcional, eu preciso definir o que é a derivada desse funcional, qual é a topologia que está sendo considerada no domínio desse funcional. Para a gente falar de derivada, eu tenho que estar tratando qual é a topologia que eu estou considerando aqui no conjunto dessas funções de classe C1 que valem zero na fronteira. Note que, sim, com relação à topologia, desculpa. Assim, esse espaço C1 é um espaço de funções, é um espaço que tem dimensão infinita. Então, eu faço assim, a gente pode definir uma infinidade de normas nesse conjunto, alguma norma em que esse espaço fica um espaço completo, ou seja, que a sequência de postiça é uma sequência convergente, mas aqui o que a gente vai buscar para poder falar de minimização é de alguma capacidade, porque quando a gente está em espaço de dimensão infinita, a gente perdeu muito de capacidade. Quando você está em espaço de dimensão infinita, a bola fechada, limitada, simplesmente não é um conjunto compacto. Então, ok, eu preciso, toda vez que eu vou buscar máximos e mínimos alguma coisa com os pontos críticos, eu preciso de algum resultado de capacidade para eu poder atingir os resultados. Então, ao invés da gente trabalhar nesse espaço de classe, nesse espaço C1-0, a gente vai ter que modificar esse espaço a fim de buscar essa completude e capacidade nesses espaços. acho que eu vou fazer demais. Não, é isso mesmo. Bom, então, eu não vou poder trabalhar em C1-0 porque eu quero uma norma que faça dele um espaço completo e, além disso, que me dê alguma capacidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar os espaços de soboleve. Eu fiz rapidamente aqui um resumo para eu introduzir os espaços H1-0, bom, a gente chama de L2 o espaço das funções mensuráveis com o quadrado integrável, né? Inclusive, isso aqui nada mais é do que, digamos, a gente denota isso aqui como sendo a norma de U em L2 ao quadrado, certo? Então, a gente denota L2 o espaço das funções de quadrado integráveis e para eu definir a derivada fraca, dada uma U qualquer em L2, eu vou dizer que U tem derivada fraca em L2 se existir uma função V em L2 que substitua o papel da U' aqui na, quando a gente faz integração por partes, né? Se a nossa função fosse de classe T1, eu teria que a integral de U vezes fi' seria menos a integral de U' vezes fi. Para qualquer fi tem que ter parte compacta, né? Porque ela vale 0 nos refumes. No entanto, como eu estou aqui pensando na função U apenas em L2, né? Se existir uma função V em L2 que satisfaz essa integral para toda fi de classe T1 com suporte compacto, então a gente disse que essa função V vai ser a derivada fraca da função U. E a gente vai usar, continuar usando a mesma anotação, tá? Essa função V eu vou denotar por U' mesmo. Certo? A derivada, a partir de agora, quando a gente falar nos espaços de soboleve, a gente vai pensar nos espaços na derivada, eu vou denotar por U' como sendo a derivada fraca e mesmo que seja no sentido fraco, certo? É uma função só em L2. Valeu. E aí, finalmente, a gente define. Eu já sei quem é o espaço L2, já sei a noção de derivada fraca nesse espaço L2, e aí eu vou definir agora o meu espaço H1, zero. Vou definir H1, zero como sendo as funções que estão em L2 e que a derivada fraca também está em L2, eu estou supondo que ela existe e está em L2, e além disso, que ela vale a zero na fronteira. U de A igual a U de B que é igual a zero. Bem, você vai dizer, olha, mas funções em L2, o que significa U de A e U de B? Quando a gente está na reta, as funções que têm derivada fraca em L2, elas estão mais regulares, né? Na verdade, elas têm o representante contínuo. Então, na verdade, quando eu digo U de A igual a U de B igual a zero, eu estou pensando nesse representante contínuo que ele vale a zero nos extremos do intervalo. Certo? E, bem, para esse espaço H1 zero aqui, a gente prova que ele é um espaço de Hilbert. E lá vem agora o Hilbert que eu falei para vocês anteriormente que foi lá e salvou, resgatou o princípio de Dirich. Então, os espaços de Hilbert, só para relembrar, são espaços onde você tem uma norma que vem de um produto interno e com relação a essa norma, esse espaço ele é completo. Ou seja, toda sequência de coxia convergente. Então, aqui a gente considera nesse espaço, no espaço H1 zero, das funções L2, com derivada em L2 e que vale zero na fronteira, a gente considera essa norma de U dada por a norma, o quadrado da norma de U em L2 mais o quadrado da norma da derivada fraca de U em L2, isso tudo elevado a meio. Então, com essa norma a gente tem o espaço de Hilbert e a gente prova que o espaço C1 zero das funções de classe C1 que vale zero na fronteira é denso nesse espaço. ou seja, dada qualquer função em H1 zero, você tem funções de classe C1 se aproximando dela nessa norma. E aí, usando essa densidade e o fato de que essa desigualdade, que é chamada desigualdade de Riettinger, que perdoem pela pronúncia, mas usando essa desigualdade aqui, a gente vê que essa desigualdade, perdão, ela é válida para funções de classe C1, C1 zero. Ela é válida para funções de classe C1 zero e o teorema fundamental do cálculo que aplica aqui, você verifica que vale essa desigualdade. E aí, bem, já que vale para funções de classe C1 e C1, C1 zero, é denso em H1 zero, então a gente consegue estender essa desigualdade para todas as funções em H1 zero. E com essa desigualdade, então a gente vê que basta eu tomar essa norma aqui em H1 zero. Isso é uma norma, tá? E, usando a desigualdade de Riettinger, essa norma ela é equivalente à norma original que eu coloquei assim, tá? E aí fica muito mais prático a gente trabalhar só com esse pedaço da norma, tá? É só, digamos, a norma em H1 zero vai ser simplesmente a norma da derivada de U em L2. E essa norma provém desse produto interno, né? Que o produto interno nada mais é do que a integral do produto das derivadas. De U linha e V linha para funções em H1 zero, então é claro que eu estou falando aqui da derivada no sentido fraco, tá? Beleza, então eu já defini o espaço, agora eu vou trabalhar em H1 zero, eu vou tentar buscar soluções fracas para o nosso problema em H1 zero. Mas eu ainda preciso de compacidade. Como eu falei, quando a gente está em espaço de dimensão infinita, as bolas não são conjuntos compactos. Então, vamos dar um jeito nessa topologia. Então, a gente define aqui, eu coloquei a definição de topologia fraca, de convergência fraca, tá? Em H1 zero, que vale em qualquer espaço de Hilbert. A noção de topologia fraca, a gente é muito mais geral, mas para espaço de Hilbert isso aqui é o suficiente que a gente precisa. Então, a gente diz simplesmente que o N converge fraco para U, e a gente usa essa anotação, tá? Essa flechinha foca um ladinho. Então, o N converge fraco para U se houver essa convergência aqui no produto interno para toda a função vem em H1 zero. Então, com isso, agora a gente tem o espaço, né? Então, estou lá em H1 zero, isso aqui é a minha norma, então eu tenho, me dá uma topologia no qual o meu espaço é o espaço de Hilbert, mas para eu ganhar compacidade, eu preciso de convergência fraca. E aí, quando eu estou com convergência fraca, a gente sabe que a bola é compacta. Gente, isso não é vale só em espaço de Hilbert, em espaço de bânico reflexivo, mas para os nossos exemplos aqui, espaço de Hilbert é o que for. Bem, voltando ao problema. Então, a gente tem lá, o meu problema é menos laplaciano de u, no caso, menos a segunda derivada de u, né? Igual a g de x u no intervalinho aberto e unitário da reta com condição de fronteira de direito. E a gente vai buscar uma solução fraca. Solução fraca para a gente agora, eu vou pensar numa função u que está em H1 zero e que satisfaz essa identidade integral para qualquer v em H1 zero. Serve que, neste caso aqui, u linha e v linha, eu estou pensando nas derivadas fracas que fazem sentido. E aqui eu estou com a integral que são funções em L2, tá? E como o linha e v linha são funções em L2, né? Usando a desigualdade de Heuder, ou de a desigualdade do produto interno de Koshy-Schwarz, a gente prova que isso aqui é integrado, né? Que o produto linha e v linha é integrado. Então, isso aqui está bem definido. E aqui a integral de g de x u, de novo, eu estou pensando que g é uma função contínua, já que u é uma função contínua no compacto. Isso aqui está bem definido, certo? Então, eu tenho essas essa identidade. Então, se u for uma função em H1, zero, que satisfaz essa identidade aqui para qualquer v, a gente diz que u é uma solução fraca do nosso problema. A gente viu anteriormente, né? Que se u fosse uma solução clássica, então valia essa identidade integral para qualquer v de classe C1. E aí, usando isso, agora a gente vai dizer que ela é a solução fraca se isso for válido para toda v em H1, zero, já que C1, zero é denso em H1, zero. Certo? Bom, e o funcional que a gente vai considerar o mesmo que a gente definiu, só que antes a gente estava pensando em C1, zero, e agora eu vou pensar ele definido em todo H1, zero. E isso faz sentido. Eu tenho aqui J de u igual ao meio da, serve isso aqui, é a norma de u ao quadrado, tá? Pensando a norma de u em H1, zero. Certo? Lembra que a gente viu que graças à desigualdade lá de Poincaré, isso aqui me dá uma norma equivalente à norma original de H1, zero. Então, gente, J de u, dado por essa expressão, e eu vou buscar agora um ponto crítico para esse funcional. Agora faz sentido falar em ponto crítico, tá, gente? Porque eu já estou agora, o meu espaço já está definido H1, zero, eu já tenho a topologia, que é a topologia induzida pela norma, e nesse espaço, com essas condições que a gente tem aqui, com a G sendo uma função contínua já que a gente está na reta, a gente prova que esse funcional de fato ele é de classe 1. Como eu disse aqui, como a gente está na reta, a gente não precisa de condições de crescimento na G. Se eu tivesse em dimensões mais altas, então, eu tenho que ter condições de crescimento na G para que eu possa garantir que esse funcional está bem definido e a regularidade dele. Mas na reta, aqui, graças às imersões de o espaço H1, zero, esqueci de falar, mas o espaço H1, zero, ele está imerso nos LPs, nesse espaço LPs para todo P, então aqui fica tudo bem definido. Inclusive em L infinito, tá? Bom, e aí, bem, eu quero buscar pontos críticos para o meu funcional. O primeiro resultado que a gente vai buscar, lembrando lá do princípio de Dirichler, é que é buscar um ponto de mínimo para o funcional associado. E, bom, a gente sabe que o ponto, como eu falei anteriormente, o princípio de Dirichler tinha algumas falhas, uma delas é que a gente não tinha garantia de que aquele ponto de mínimo era atingido. E aí você tem o teorema agora que garante que, sob certas condições, sim, seu funcional atinge o mínimo. Então você tem aqui, você considera X um espaço topológico compacto e o funcional que ele é semicontínio inferiormente. Então ele vai ser limitado inferiormente e o mínimo é atingido. Mas então eu preciso de uma função que seja semicontínio inferiormente nesse espaço topológico e eu preciso da capacidade desse espaço. Em geral, a gente pensa nesse espaço topológico, na verdade, como sendo uma bola do espaço de Hilbert. Agora as bolas vão ser compactas, mas na topologia fraca. Então quando a gente fala nesse espaço topológico, eu estou pensando no subconjunto do RN, perdão, de H1,0, mas com a topologia fraca e não com a topologia da norma. Então, na verdade, eu preciso mostrar que o meu funcional ele é fracamente semicontínio inferiormente na topologia induzida, na topologia fraca. E não na topologia da norma. Que é o segundo resultado aqui. Se a gente tiver no espaço de Hilbert, se a gente tiver alguma função que ela é fracamente semicontínio inferiormente e coerciva, então ela vai ser limitada inferiormente e assume o ínfimo. Dizer que ela é coerciva é que quando a norma de U vai para infinito, F de U vai para infinito. Então, na verdade, eu vou me preocupar em encontrar o mínimo dela apenas numa bola. como as bolas são compactas na topologia fraca, então a gente aplica o teorema anterior, né, que garante que o mínimo é atingido nessa bola e já que fora da bola, digamos, a nossa fia é grande, então basta ver o resultado na bola. Então, com esses resultados de minimização, a gente agora tem ferramentas para provar, para buscar pontos críticos para certos funcionais desde que a gente esteja, consiga se adequar nessas condições. então, por exemplo, eu coloquei esse problema P1 aqui, a gente está aqui com uma EDO, a segunda derivada, agora, se a gente chamar, escolher a função G como sendo G de XT igual a uma função F de X, uma função contínua, menos uma função contínua Q vezes T, e pensar que essa aqui é não negativa, então, na verdade, a gente tem esse problema P1, assim como funciona como o que a gente tinha feito anteriormente, para fazer a definição de ecologia fraca, de solução fraca, perdão? E aí, bem, o funcional associado vai ser o meio do quadrado da norma, agora, se eu pegar a primitiva da Gzinha aqui, vai ficar, vai usar a primitiva de T, que é T quadrado sobre 2, né, então aparece aqui o meio de P de X vezes o quadrado, e, bem, a primitiva dessa parte aqui que é uma constante em relação a T, vai ficar simplesmente F vezes T, ou seja, F vezes U. Então, esse é o nosso funcional associado a este problema, ou seja, buscar uma solução fraca para o problema P1, equivale a buscar um ponto crítico para este funcional, certo? Então, será que este funcional aqui, a gente consegue checar as condições do teorema de minimização? Então, a gente, para o teorema de minimização, já é preciso que o funcional seja fracamente, semicontínio, inferiormente, e coercivo. Dizer que é fracamente, semicontínio, inferiormente, significa o quê? Se o N converge para U, eu tenho que provar que J de U é menor ou igual ao limite de J de U N. Bom, mas neste caso, se a gente olhar para a expressão aqui da J, fica fácil de checar, porque, quer dizer, fácil entre aspas, mas, se o N converge fraco para U, a gente verifica, neste caso aqui, a gente verifica facilmente que a norma de U é menor ou igual ao limite da norma de U N. Tá? Graças à convergência fraca de U N para U, basta olhar aqui no desenvolvimento aqui da norma, usando o produto interno, a gente checa aqui pela definição de convergência fraca que a norma de U é menor ou igual ao limite da norma de U N sempre que U N converge fraco para U. Ou seja, a norma é fracamente, semicontínio, inferiormente, quando a gente olha para essa topologia, é fraca. E, por outro lado, a integral, quando a gente pegar essa parte, P de U N e F de U N, já que U N converge fraco para U e H1 zero, e a gente tem aqui a imersão compacta de H1 zero em L2, certo? Então, se o N converge fraco para U em H1 zero, a gente tem que o N converge forte para U em L2. Ou seja, em L2, a convergência tradicional da norma, tá? Então, se eu tenho a convergência fraca em H1 zero, eu vou ter a convergência forte em L2. E, graças à convergência em L2, a gente verifica que vale a convergência da integral de Q, o N converge para Q, Q N ao quadrado converge para Q ao quadrado, e o mesmo vale para essa outra integral, certo? A integral de F de U N converge para a integral de F de U, graças à convergência de U N para U em L2. Beleza. Então, com isso, eu tenho, quando eu olhar lá, J de U N, vai ficar o quê? J de U N vai ser o meio da norma de U N, mas a integral de Q de X U N menos a integral de F de U N. Quando eu tomar o limite, a integral da Q de U N e F de U N, eu tenho exatamente a convergência, a gente tem o limite, e para a norma, a gente tem a desigualdade. Então, eu garanto que J de U vai ser menor ou igual ao limite de J de U N. Então, a primeira hipótese que a gente tem que checar lá para o teorema de minimização, tá ok. Eu tenho um funcional que é fracamente semicontinuo inferiormente, funcional associado, né? A segunda condição é verificar que ele é coercivo. Ou seja, o limite de J de U vai ser mais infinito quando a norma de U vai ser infinito. Tá? Bem, aqui a gente usa uma série de desigualdades para chegar lá. Aqui, a primeira aqui é só a expressão da definição, né, do funcional J, é o meio da norma, mais a integral de Q de X vezes U quadrado menos a integral de F de U. Esse é o nosso funcional. Nessa primeira desigualdade, eu usei a desigualdade de Heldt, ou Puxi-Schwarz, né? A integral de F de U é menor ou igual que a norma de F em L2 vezes a norma de U em L2. Como eu tenho o sinal de menos aqui, a gente inverte a desigualdade. Agora, dessa desigualdade para cá, vamos ver o que a gente usou. Assim, nessa primeira eu esqueci, a gente está usando aqui também o fato de que Q é maior ou igual a zero, né? Certo? A nossa condição inicial lá, a função Q é maior ou igual a zero, então, já desprezei esse termo da integral de Q vezes o quadrado. Aqui, nesse segundo passo, eu vou usar o fato que a desigualdade de Wiertinger, que diz que a integral de, a norma de U em L2 é menor ou igual a uma constante, a 1 sobre C, perdão, vezes a norma da U' em L2. Certo? E aí, usando essa desigualdade, eu vou substituir a norma de U em L2 pela norma de U' em L2. Tá? Aqui eu já coloquei o meio em evidência, só para ajeitar. Então, eu tenho essa, aqui o que eu usei foi desigualdade de Wiertinger. Bem, ou desigualdade de P, encarrega. E aqui para baixo, nessa outra, eu simplesmente ajeitei o fato, usando o fato que, agora, para que, se esse colchete aqui for, se o termo que está aqui dentro do colchete for não negativo, né? Então, a gente ganha que esse porcelar o J, ele é limitado por baixo. Mas eu não quero só que ele seja limitado por baixo, eu quero que ele seja coercivo. Ou seja, o limite tem que dar mais infinito. Então, eu não posso só desprezar esse conceito, dizer que ele é maior ou igual a zero, né? A gente precisa de alguma coisa para poder usar o fato que a norma de U aqui, está aqui, né? Lembra que a integral, a norma de U'L2, é exatamente a norma de U em H10, né? Então, desde que a norma, essa norma de U em H10, né? Que eu estou olhando para ela aqui. Se essa norma aqui for maior do que, sei lá, o dobro dessa constante, né? Ou seja, se a norma de U for maior do que 4 sobre C vezes a norma de F em L2, então aqui eu vou ganhar a metade dessa constante, vou ganhar a própria constante, né? Então, dividido por 2, aqui eu vou ter 1 sobre C, a norma de F em L2, vezes a norma de U em H10. Ou seja, J de U é maior ou igual a uma constante aqui, que depende da função F, vezes a norma de U em H10. Desde que a norma de U seja grande. Mas o que me interessa é saber o que acontece quando a norma de U vai para o infinito, né? Para a gente falar que o funcional é coercível. Então, checar. O nosso funcional, ele é fracamente tendo contínuo inferiormente e é coercível. Sendo assim, a gente garante pelo teorema de minimização que esse funcional tem um ponto de mínimo. Ele é limitado inferiormente e atinge o mínimo. Agora, neste caso aqui, a gente sabe que o nosso funcional, ele é de classe T1, né? Ele é regular. Então, no ponto de mínimo, ele tem um ponto crítico. Certo? Bom, aqui eu coloquei um desenhozinho, aqui está esses desenhos, as figuras que eu vou apresentar aqui estão todas no livro do Davi, Davi Costa, certo? 2007. E aqui está o desenho que mostra exatamente a figura de minimização, né? Tem um funcional que tem, existe um ponto de mínimo em zero, né? Existe um ponto de mínimo e ele explode, né? Quando a norma de U vai para o infinito, J de U vai para o infinito, né? Então, a gente ganhou um ponto de mínimo, ganhamos um ponto crítico, ganhamos uma solução fraca do problema. Neste caso, via minimização. Aqui tem outros dois probleminhas que também se resolve usando minimização, mas não vai dar tempo de eu falar nos detalhes aqui, porque eu estou falando muito e a gente já está ficando sem tempo. Certo? Rapidamente, para apresentar um teoreminho agora usando o teorema do Passa da Montanha. Agora, ó, a gente tem aqui menos U duas linhas igual a U ao cubo. Agora eu não tenho mais uma equação linear, né? Agora eu tenho a menor linearidade aqui é U ao cubo. Então, se a gente olhar o funcional associado ao problema, tá? De novo, é o meio da norma, menos a primitiva da G, né? Aplicada em U. E a primitiva da G, a primitiva de T ao cubo, que é a quarta sobre 4. Então, vai ficar U a 4. Aqui está o funcional associado. Observe que se a gente pegar a J de T de U, eu vou ter um T quadrado aqui, né? Se a gente pegasse J de T vezes U, ficaria um T quadrado aqui e aqui um T à quarta. Né? Com isso, desde que a U seja não nula, né? Para que essa integral seja não nula, a integral de U à quarta, quando o T vai para mais infinito, eu tenho que J de T U vai para menos infinito. Ou seja, esse funcional, ele não é limitado inferiormente. Então, eu não posso nem tentar usar aquele resultado de minimização que a gente não tem como chegar no ponto de mínimo. Eu não vou nem me preocupar em checar as condições. Certo? Mas, enfim, a gente tem aqui o funcional associado ao problema, vou buscar uma solução fraca ao problema, ou seja, vou buscar um ponto crítico para esse funcional. Aqui está a noção, né? Aqui o funcional associado também, a gente tem a regularidade dele, tá, gente? Ele é uma função de classe C1. Bom, é claro que neste caso aqui a gente está trabalhando com menos na parceria de U igual a U ao cubo. Se a gente pegar U igual a zero, com condição de fronteira de Dirichler, né? U igual a zero na fronteira, a gente tem uma solução. Então, o que a gente quer é uma solução não trivial do problema. Eu quero achar uma solução U, verificar se existe, né? Uma solução, uma função U que seja diferente de zero. Tá? E aí, a gente vai usar o teurando do passe da montanha. Teurando do passe da montanha, ah, o enunciado é enorme, tá, gente? Mas, a gente está considerando aqui um funcional de classe C1 no espaço de Hilbert. De novo, poderia ser um espaço de Banas, respectivo. Supondo que ele satisfaz a condição PS, a condição de faléis meio, que é uma condição de compacidade, e que tem essa geometria. Vale zero em zero. Na fronteira de uma bola, ele fica acima de uma constante positiva, e existe um elemento fora da bola em que o funcional fica abaixo de zero. Se a gente tiver essa geometria, se o funcional tiver essa geometria, então ele tem um valor crítico que é positivo. Esse valor crítico, CM, aí, dado por esse minimax aqui. A gente tem vários resultados de pontos críticos que usam esse resultado, um ponto crítico do tipo minimax. aqui eu estou tomando o ínfimo em cima de todas as curvas que ligam o zero, que é onde a função vale zero, ao zero, que é onde a funcional fi está abaixo de zero. Então, no zero, o funcional vale zero. Na fronteira de uma bola, o funcional tem que subir, porque ele está acima de uma constante positiva, e tem um carinha, um ponto, um dele e dez. Certo? Então, essa é a geometria do passe da montanha. Então, se a gente tiver, se o nosso funcional satisfizer a condição de palais meio, que é uma condição de compacidade, e tiver essa geometria, ele tem um valor crítico não nulo. Certo? Então, é muito importante, porque se ele tem um valor crítico, significa que a gente tem um ponto crítico cuja imagem é este valor, CM. E como a gente sabe que fi de zero é zero, e CM é positivo, então eu sei que esse valor, esse ponto crítico que eu encontro é diferente de zero. Certo? Bom, eu acho que não vai dar tempo de falar aqui das condições da condição PS, mas dizer que o funcional satisfaz a condição PS é que toda a sequência limitada, tal que a derivada do funcional converge para zero, essa sequência tem que ter uma subsequência convergente. Então, a gente conseguir isso, e neste caso, para esse funcional, a gente consegue, graças às imersões, do espaço de suboleve nos espaços LPs, o nosso funcional satisfaz a condição PS, graças às imersões compactas, H1 zero está imerso compactamente nos espaços LPs, e nas funções contínas, porque a gente está no domínio na reta, certo? Então, a gente, de fato, consegue, é fácil checar a condição PS, certo? E, a geometria, o slide não quer mais passar, pronto. bom, com relação à geometria, a gente tem que mostrar que na fronteira de uma bola o funcional fica acima de uma constante positiva e que existe um elemento fora da bola com imagem menor do que zero. Com relação à primeira parte, que é mostrar a geometria, então, eu tenho J de U, pela definição do nosso funcional, J de U é o meio da norma em H1 zero menos um quarto da norma em L4, certo? Usando a a imersão, né, de H1 zero em L2, perdão, em L4, eu sei que a norma L4 vai ser menor ou igual a uma constante vezes a norma em H1 zero, e aí a gente tem essa condição aqui, fica com essa desigualdade, e desde que eu escolha um R, né, de tal forma que a norma de U igual a R, essa constante aqui seja, por exemplo, escolho o R para que essa constante aí seja igual a meio se a norma de U for igual a R. Escolhido esse R, e aí eu vou escolher, digamos, eu vou ter um meio vezes um meio e um quarto, então, eu escolheria, dado eu escolhido esse R para que essa constante aí dentro seja igual a meio, quando a norma de U seja igual a R, eu teria Rho igual a um quarto de R ao quadrado. Então, a gente tem a condição na geometria, aquela primeira parte da geometria do pasta montanha, certo? Digamos, o zero, neste caso aqui, o que a gente prova é que o zero é de fato um mínimo local. O funcional fica, no zero vale zero, numa vizinhança do zero ele fica tritamente positivo e na fronteira da bola ele fica acima de uma quantidade positiva, né? E no segundo, a segunda parte da geometria é mostrar que tem um elemento com imagem menor do que zero, um elemento fora da bola que tem imagem menor do que zero. A gente fixa qualquer função aqui que seja diferente de zero, qualquer função fi aqui que seja não nulo, a gente mostra que J de T fi vai para menos infinito, né? Que a gente tem aqui um T à quarta, aqui um T quadrado, T à quarta é o expoente maior, então isso aí vai para menos infinito quando T vai para mais infinito, portanto a gente de fato consegue escolher um, digamos, o zero seria um T vezes fi aí para ter suficientemente grande, essa energia vai ser negativa. Então com isso a gente consegue, beleza, eu tenho o funcional satisfaz da condição que é, eu tenho a geometria do pasta montanha, e aí o teonando do pasta montanha garante que esse funcional tenha um ponto crítico, tá? E ponto crítico não trivial. Bom, minha gente, dado o avançado da hora, eu só vou falar, olha, a gente, eu apresento aqui um outro probleminha, que agora era para usar o teorema do ponto de cela, de maneira análoga, você tem este problema agora, só que menos o duas linhas agora é 2U menos seno, de novo eu tenho um problema linear, tá? Uma equação, uma ideal linear. No entanto, se souber um pouquinho dos autovalores, né, quando a gente trabalha com os autovalores do Laplaciano, o 2 não é um autovalor, então, aqui a gente não consegue mais usar minimização também, porque 2 é maior do que o primeiro autovalor, não consegue usar o teorema da pasta montanha, porque 2 é maior do que o primeiro autovalor, no caso da reta, neste intervalinho, mas a gente consegue usar um teorema do tipo ponto de cela, que garante também, que é também um teorema do tipo minimax, que garante a existência de uma solução, né, de um valor crítico do tipo minimax aqui, a gente faz uma quebra do espaço em dois espaços, uma dimensão finita e outra dimensão infinita, e a gente tem uma, o funcional tem uma geometria e a gente também consegue a existência de um ponto crítico. Aqui eu ponho as pontinhas para checar que, de fato, neste caso, do problema, a gente tem, o funcional, ele satisfaz, das condições, ele tem essa geometria do ponto de cela. Então, de novo, olhando essa figurinha, o teorema do ponto de cela, ele significa que você tem um funcional que, se você fica com um ponto aqui numa certa direção, o funcional está crescendo e numa outra direção o funcional está decrescendo. Então, o ponto crítico que a gente encontra, de fato, não é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, é um ponto de cela. Bom, quanto à regularidade da solução, a gente tem resultados de regularidade, se o nosso termo não-linear aqui é uma função L2, a gente sabe que a função é H2. Bom, mas como eu estou na reta de novo, fica mais fácil, se ela é H2, então eu tenho uma função que vale, que ela é de classe C1. E aí, se eu tiver um pouquinho mais de regularidade, se essa composta aqui, G de XU, for uma função que tenha, seja uma função de classe C alça, por exemplo, Heldr contínua, então a gente garante que, de fato, a solução que a gente encontrou, ela é, de fato, uma função de classe C2 alça. E aí, bom, se ela é uma solução de classe C2 alça, a gente usa o processo inverso que a gente fez para chegar na solução, para definir a solução fraca, e aí você usa de novo o lema fundamental lá do cálculo das variações e prova que ela é uma solução de classe C2, que é uma solução fraca, que faz a identidade integral, então, na verdade, ela é uma solução clássica do problema. Bom, aqui os principais resultados, as principais referências que eu utilizei, o livro do Bresiz, clássico de análise funcional para todo mundo, e esses dois artigos do professor de Jairo que eu falei que são cruciais para quem está estudando a parte de histórica, né, desses problemas, o problema de Dirichli e os métodos variacionais, a introdução dos métodos variacionais, com problemas mais simples, assim, para a gente ir se acostumando com a ideia, né, e o livro do professor Davi, que também trata todos esses problemas da equações elícitas, também é uma bíblia que a gente tem que seguir, né, o Bresiz, o livro do Davi, e essas figurinhas, esses problemas ilustrativos, essas EDOs, eles também têm, alguns deles eu tirei lá do livro do Davi, tá? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, espero que tenham gostado, muito obrigada pela atenção, e fico à disposição, Lada. Obrigada, Elisandra, obrigada, né, como disse o Rodrigo aqui, Marcos Faustino, essas imersões de Soboleve são lindas, né, então, todo mundo aqui elogiando, inclusive seu sobrinho, Eliel, mandou aí, dizendo que está aí, você arrasando, achei super lindo, eu não sei se vão surgir perguntas, por enquanto, mas eu queria lhe agradecer muito, matei um pouco das minhas saudades, de quando queimava a pestana, não ver isso, mais básico, mas é tão bom, eu sinto bastante saudade, e todo mundo aqui elogiando, ótima palestra, palestra maravilhosa, aí Thaís, dizendo parabéns, eita, aqui, a Nelson também, falando, uma das melhores palestras que já assistiu, o pessoal está muito bom, eu falei, olha, não precisa fazer pergunta, não, não, mas é, mas foi muito boa mesmo, gente, obrigada, eu fico muito feliz, a ideia era fazer, trazer algo, não é, numa linguagem mais simples, né, para atrair, tanto que eu falei, não, é melhor trabalhar só com passões na reta, que não fica tantos problemas técnicos, né, tantas hipóteses, para a gente tratar, né. É, e ainda mostrou a geometria também, que eu acho bem importante, né, porque, no meu tempo, sabe, a gente estudava muita coisa, mas não se falava muito da geometria, né, não se mostrava muita geometria, então eu acho que isso era mais difícil, assim, se enxergar, né, eu acho bem importante que agora, olha, tem uma pergunta, o Rodrigo pergunta assim, professora, para alunos iniciantes, quais é o melhor, qual, qual é o melhor caminho para estudar esse tema? Olha, eu, eu citei aqui o material de, de Jairo, porque realmente eu sou fã número um de Jairo, e essas notas dele, assim, elas são tão instigantes, porque traz todo o histórico dos problemas, né, e vai introduzindo a gente de forma, realmente, mais simples, né, vai tratando os espaços Sogoleve de forma mais simples, que às vezes assusta um pouco, quando a gente olha os espaços Sogoleve, com essa tecnicidade toda, né, toda a definição que a gente tem por trás, e para estudar esses probleminhas, vai mais, você vai devagar, né, então eu sugiro, realmente, eu acho que a gente tem que conhecer esses, esses, esses dois artigos do professor de Jairo, que estão fantásticos, a gente tem uma nota histórica, e traz todos, a introdução desses problemas, assim, de forma bem, digamos, lúdica, né, sei que não é a palavra correta, que muitos aí vão ficar bem expressados com a palavra, mas, eu realmente acho que a gente, aproveita muito dessa leitura, tá, esses dois de Jairo, tanto que eu preferi, quanto é a introdução às métricas variacionais. É, de Jairo, é muito didático, né, aí o professor Eudes tem uma pergunta também, ele pergunta, quais dificuldades que levam a usar o teorema de Link, em vez do passo da montanha? Aí depende muito da estrutura do funcional, né, da geometria do funcional, né, porque às vezes a gente não consegue a, a geometria, né, se você tem o termo não linear lá, é do tipo, G de XU, se o limite na origem, se aquele limite, G de XU sobre U, se esse limite for menor do que o primeiro alto valor do problema, então a gente consegue entrar com a geometria do teorema do passo da montanha. Mas se esse limite estiver acima do primeiro alto valor, ou entre dois alto valores, aí a gente ou usa o teorema de selo, ou o teorema de Link, né, que a gente não consegue essa limitação, digamos, a gente não consegue que o zero seja o mínimo local, no espaço todo. Às vezes a gente só consegue num subespaço, ou, né, ou então em um subconjunto de um subespaço. Então, nesses casos, a gente, o teorema do passo da montanha não se aplica por conta da geometria do funcional. Ah, massa. Mais alguma pergunta, gente? Tem tempo ainda, além dos elogios, coisa boa. Acho, não sei se tem mais alguma pergunta. Bem, eu vou aproveitar, então, para agradecer mais uma vez a professora Elisandra, agradecer a todo mundo que está aí, né, todos e todos vocês que estão aí. Hoje foi o nosso primeiro dia do WMM Online, e na próxima terça a gente está aqui de novo, né, nesse mesmo Bate Canal. Hoje eu acho que abriu, foi muito lindo, né, a professora Jaqueline, depois a professora Débora, e agora fechando a professora Elisandra. E eu estou muito feliz, né, queria agradecer em nome da professora Iane, de toda a comissão organizadora, a todo mundo que está nos prestigiosos, protegiando, né, a comissão organizadora, composta pela professora Carla, pela professora Lorena, pela professora Pamela, pela professora Itaílma, né, agradecer aqui ao pessoal da comissão de comunicação do departamento de matemática, e aguardamos vocês, na próxima terça-feira, dia 10, às 15 horas, né, vamos ter uma palestra também com a maravilhosa professora Ellen Barbosa da UFBA, a gente gostaria de estar com vocês presencialmente, mas eu acho que todo mundo está sentindo a energia, né, enquanto essas mulheres estão aí para arrasar, tá, recebi muitos elogios de colegas, de todas as palestras, estou muito feliz por a gente estar conseguindo realizar, mesmo que online, né, esse encontro de todas e todos. Obrigada, professora. Imagina, Maite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço a minha oportunidade de participar e parabenizo vocês em seu nome, de Iane aqui, a todo mundo que está organizando, a gente sabe o trabalho que dá, ainda mais com, né, com tantos imprevistos, né, em meio a essa pandemia, mas eu fico muito feliz em participar e parabenizo vocês, agradeço novamente. Obrigada. Tchau, gente, até a próxima.